Música Se postar ali no campo de ataque o esporte se fechando todinho ali no campo de defesa Juazeiro Esqui, bolão na grande área, o toque pra grande defesa do João Guilherme Já tirou aquele grito de U do torcedor Leonino nas arquibancadas Sobra ficando pro Rodrigo que recomeça com o Evandro Bom, o Edekrazo Takayama direto de Bahia Na Paraíba ligado com a gente, torcendo pro Bellem Um abraço pra você Olha a bola da entrada da área, tem a batida pro gol Um tapinha do Pedro E ela sai pela linha de fundo, pipico meu irmão Pegou a estrelinha do mar ali, quase chegou Os alas que vai pra bola, de pé direito, João Guilherme Cai no canto direito, dá um tapa e joga pela linha de fundo Bem na jogada também o goleiro João Guilherme, eu me lancei de novo Tchau Tchau Tchau